oi tudo bem pessoas rapaz que novamente comecei de abrões com você e bom dia pessoal hoje novamente vamos fazer um inyecção vídeo para vocês hoje o nome da música é tração do acordeon ou assordeon então vamos começar e desprepar a música é paz silêncio e bom dia gostando pessoal não fala brasil a pessoa não fala brasil a pessoa dizer brasil a pessoa que eu desejei encontrar como alguém que pudesse querer que pudesse me amar eu nunca ouviu essa música primeiro vez eu estou reagindo ouvindo tudo é primeiro vez eu nunca ouviu essa música primeiro vez eu estou reagindo ouvindo tudo é primeiro vez eu nunca ouviu o se você é um dia me deixar Bliss dausha oi 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 o Música não tinha muitas letras, só tinha 2, 3 linhas, ele estava repitando, mas não entendeu, já terminei 2, 3 minutos, música estava bom, 2, 3 letras, mas estava bom. Para esse vídeo só estava isso pessoas, eu vou voltar com outro dia com outro bom vídeo, obrigado por assistir e até pessoas.